Em Tua Presença É onde eu desejo estar Em Tua Presença Sou renovado, ó Deus Em Tua Presença Minha alma canta E se alegra Diante do altar Seja bem-vindo entre nós Fique à vontade entre nós Somos Teu povo, ó Deus Somos Teu Israel Vem como um rio Venha, ó Espírito de Deus Teu povo clama por Ti Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo entre nós Fique à vontade entre nós Fique à vontade entre nós Vem, ó Espírito de Deus Seja bem-vindo Teu povo clama por Ti Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Vem como um rio Vem, ó Espírito de Deus Venha, 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 ó Espírito de Deus Teu povo clama por Ti Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo entre nós, Senhor Abençoa as nossas famílias Em nome de Jesus Amém Seja bem-vindo Amém